Bom gente, vocês já viram nós cantando muito, ou viram né, nós cantando muito essa moda na nativa Minha Raiz, composição do Fábio Henrique E vamos cantar, eu gravei uma moda linda e agora vocês vão ver nós do Air Vivo cantar Busco agora o sossego lá da roça, onde canta a juriti, enfeitando o meu jardim Ao anoitecer, vou pra rede e na varanda Fico contando as estrelas, esperando o sono chegar Pra sonhar novamente, o meu tempo de criança Relembrar o meu passado, minha infância Reviver os momentos, que felizes aqui passei Pois foi aqui que aprendi, tudo que eu sei Vocês vão agora degustar um pouco, dessa voz sedosa Fábio Henrique Ô Fábio, vai degustar Vai lá meu amigo Simbora lá também com a gente Chega mais tempo, cai que minha mãe mora Busco agora o sossego lá da roça, onde canta a juriti, enfeitando o meu jardim Ao anoitecer, vou pra rede e na varanda Fico contando as estrelas, esperando o sono chegar Pra sonhar novamente, o meu tempo de criança Relembrar o meu passado, minha infância Olha lá Reviver os momentos, que felizes aqui passei Pois foi aqui que aprendi O que meu amigo? Tudo que eu sei Tudo que eu sei Pois o que? Pois foi aqui que aprendi Vamos lá Tudo que eu sei É a nossa raiz Gente Tchau 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 Tchau